Tchau gente, tchau Daiane, olha a Daiane aí agradecendo também, aí meu povo, Deus abençoe vocês, já escurecendo, que bicho é esse que está cantando, dona Marinalva? É um grilo, é um grilo ou uma cigarra? Eita meu povo amado, povo querido, o São João está chegando, nós estamos aqui no sítio Barbaço, vamos visitar a dona Marinalva, mostrar aquela casa maravilhosa que ela ganhou, graças a Deus, o canal Nordeste TV, e os parceiros, amigos, parentes, que abraçaram esse grande projeto, olha que maravilha, olha a vegetação aí gente, Vocês curtindo aí, as imagens exclusivas da Nordeste TV, ali um quero quero, geralmente ele coloca os alvinhos, muita chuva, Vocês estão vendo aí, olha, que o solo está bem encharcado, não sei se é dona... Já vem me ver e eu peguei no prago, olha aí, vocês lembram né, que a dona Marinalva morava aqui nessa casinha, olha a diferença gente, Uma grande mudança né, foram 33 anos de luta, de sofrimento, então você imagina uma chuva dessa, um inverno né, essas telhas não suportam, quando chega o calor também, fica insuportável, mas hoje a dona Marinalva mora aqui ó, Graças a Deus, graças a parceria da Nordeste TV Chega daqui, o povo já está jantando, olha que maravilha, e aí meu amigo, está comendo uma favinha né, rapaz, Rapaz, é fava verde mesmo né, rapaz, é fava verde mesmo, meu amigo, já é a janta né, coisa boa né, Olha que chegou aqui, rapaz, e aí minha amiga, como é que você está? Está bem, você que fez essa fava verde aí foi? Foi neta, cadê neta? Ela está por aí, e ela está lá? Eu acho que está, não pode? Aqui a casa que a dona, a senhora está usando essa casa ainda? Eu cozinho aqui, a lenha, quando cozinhar é só a bujão né, aí eu guardo assim, feijão, milho, vou guardar dentro dela né, Sim, sim, deixar para guardar as coisinhas, para não botar dentro dessa Fazer tipo um celeiro né? É, fazer cozinho no fogão a lenha ainda Cozinho no fogão a lenha? Cozinho E o seu roçado, deu muito milho esse ano? Está bonecando agora, mas já tem feijão verde já Já tem feijão verde? Tem, tem essa vez que você vinha para cá, eu tinha para fazer o cozinhado, mas se quiser ir apanhar a gente vai Vamos arrumar um cozinhado para o nosso amigo Josemar, lá da Zona Norte, manda um abraço para ele aí Pronto, um abraço Josemar, para o senhor Josemar que mandou aquelas portas né É, mas como é que ele vinha buscar o feijão? É, ele vem de carro ué É, se ele quiser vir buscar né É Busca logo antes que secar, porque seca rapidinho É, vem logo Josemar, só avisar que ela cata o cozinhado lá né Aí a senhora mantém aqui né, ainda tem energia? Tenho, eu mandei tirar para não gastar né, não ficar vindo a conta alta, olha aí gente, ela cozinha aqui ó É, mantém como um celeiro né É, botei o restinho dos tijolos para cá, porque quando for fazer o arpendizinho né, aí tá os tijolinhos guardados quando tá levando chuva Uhum Mas tá tudo bem então né, graças a Deus Tá, graças a Deus né, tá tudo bem Eu tava falando ali né, da importância da união das pessoas né Um O povo se juntou, quando o povo quer, o povo muda a história né É E o nosso povo, seguidor do nosso canal e amigos também, mudaram a sua história É, graças a Deus mudou né, realizou nosso sonho Sonho meu e do meu esposo né, que ele tanto queria E as galinhas vão procurando o lugar mais alto hein É Incrível né Elas já vão sentindo que a tarde tá chegando É Bacana tá aí Essa é a casa da dona Marinalva gente, olha Nós queremos agradecer a todas as pessoas e o neném né, o neném que foi o pedreiro né O Tom, Suadermo, Joca Todas essas pessoas que se juntaram né É Que mão de obra não é fácil não, e o cara trabalha bem olha Olha, tudo bonitinho, vou mostrar lá dentro de novo pra muita gente Muita gente que não conhece né Tá aí ó E agora ela já tá com a Parabólica Digital Assistindo o programa Fala Geral né É Assistindo o programa Fala Geral de Aquino Neto Olha o telhado gente Tudo novinho Isso aqui me faz recordar o neném de nossas coisas O Noilto Lá da Bahia Que vem ajudando as famílias também E o nosso objetivo O nosso objetivo é continuar realizando sonhos Precisamos da sua ajuda Que você divulgue esse trabalho Coopede, seja um membro desse canal Tenho certeza que nós poderemos abençoar outras famílias E agora nós estamos com o desafio da dona Dona Joelma Que ela mora no sítio Arueira Não sei se a senhora já assistiu Já Assistiu? Já assisti Então ela mora no sítio Arueira Três Arueiras Pedro Velho E nós vamos começar a construção da casa dela em Chique Chique Então dona Joelma Creio que vai dar certo Isso aqui é a filha da dona Marinalva E aí moça Gostou da casa? Gostei Mais aconchegante né? É É Olha quem chegou aí Olha quem chegou aí Olha quem chegou aí E aí Luísa Tá bom? Tá bom minha querida Olha aí gente Vamos tomar um cafezinho com batata É um pedaço bacana É benção demais Café da roça é mais gostoso E aí Elisa Cadê a amiga? Tá escondida Tá escondida? Tô lá em casa Mas vocês estão bem aqui né? É E aí meu chapa Minha amiga só uma tá bom hein? Olha aí gente Olha aí gente Batata doce com café Muito mais Você é do seu sítio mesmo essa batata? É É o meu Ah Tá bom Daiane Veja Parabólica digital Realizar seu sonho também Dona Joelma Dona Joelma É Pra realizar seu sonho também Viu? Dona Joelma do Chique Chique Nós estamos na campanha também Pra poder abençoar Construir uma casa pra ela Deus quiser dar tudo certo pra senhora Já estivemos lá Já estivemos lá Você viu o vídeo? Vim A família vai ajudar Todo mundo Da mesma forma que a sua família ajudou aqui Porque só foi construído porque a família abraçou Principalmente os pedreiros O neném né? É Que ninguém faz nada sozinho A Dona Joelma tem cinco filhos Um especial O esposo tá doente Eu tenho certeza que vocês vão abençoar também aquela família Deus quiser Deus abençoe vocês Um ótimo final de semana Tá aí registrado Mais uma visita A correria é grande Mas É uma grande felicidade poder Mostrar Um sonho realizado Um sonho da casa própria É Não é casa do governo não gente Dinheiro público não Isso aqui foi dinheiro do povo Dinheiro das pessoas Fizeram muito sacrifício Pessoas que vieram de fora Pessoas que vieram de Natal Pessoas que mandaram ofertas de longe Com muito sacrifício Pra poder ver a senhora É Eu agradeço a todos que me ajudou A todos Jesus abençoe a todos Tchau 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 gente Tchau Tchau Daiane Olha a Daiane aí Agradecendo também Aí meu povo Deus abençoe vocês Já escurecendo Que bicho é esse que tá cantando Dona Marinal É um grilo É um grilo É um grilo ou uma cigarra É um caçotinho É o que? Um caçotinho Um caçote é Que legal né É um grilo ou um caçotinho Nessa época do inverno A sonoplastia aumenta muito aqui ó Lá eu sei que é sapo né Olha aí Com 20 anos de história A Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do estado Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho Desde 2004 a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos Fale conosco no 3301 1786 Matriz ou no 3234 4572 nossa filial na SEASA